E a Anvisa autorizou o uso emergencial do medicamento Sotrovimab usado no tratamento da Covid-19. O remédio é um anticorpo feito em laboratório que imita a capacidade do sistema imunológico de combate ao vírus. O Sotrovimab é indicado para o tratamento da Covid leve e moderada em pacientes adultos e adolescentes com 12 anos ou mais e é restrito a hospitais.